E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar do Muppet Show? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a história, curiosidades e analisar o tema principal. Bora! Bom, Tchuma, Muppet Show é uma série de televisão britânica-americana do gênero comédia-variedade, criada pelo falecido Jim Henson e estrelada pelos Muppets. Teve origem em dois episódios pilotos produzidos por Henson pela American Broadcasting Company em 1974 e 1975 e aqui no Brasil estreou em 1977 pela Rede Globo. 272 anos Embora nenhum dos episódios tenha progredido como uma série e outras redes estadunidenses rejeitaram as propostas de resso, o falecido produtor britânico, Lee Gray, expressou entusiasmo pelo projeto e concordou em co-produzir Muppet Show para o canal britânico ATV. A série teve cinco temporadas, totalizando 120 episódios que foram transmitidos pela ATV e outras franquias da ITV no Reino Unido e, posteriormente, foi distribuída pela CBS nos Estados Unidos em 1976 a 1981 e foi produzida e gravada no Elstree Studios na Inglaterra, Tchum. Eu sou chique, bem! A série é um show de variedades que apresenta esquetes recorrentes e números musicais conectados a enredos que ocorrem nos bastidores e em outras áreas do local. E dentro do seu contexto, Tchum, Kako Sapo atua como apresentador que tenta manter o controle das capirotagens dos outros personagens dos Muppets, assim como receber os convidados especiais. Só bagunça! A série ganhou repercussão por sua tendência ao estilo comédia pastelão e suas paródias humorísticas. Cada episódio tinha um convidado famoso e, conforme a atração recebia mais audiência, mais celebridades participavam das produções televisivas e cinematográficas dos Muppets. É cultural! Ao longo da série, Tchum, vários artistas talentosos participaram do programa e deram voz às marionetes que marcaram época. O próprio Jim Henson deu voz ao Kako Sapo! Além dele, Frank Oz deu voz à Miss Pig e também deu voz ao Mestre Yoda na franquia Star Wars. Participou também Dave Goals, que deu voz ao personagem Gonzo e também participou do filme Labirinto. E muitos outros fizeram parte desse programa que marcou época para muitos, Tchum! Que fofinho! Muitos desses atores também trabalharam na série Vila César, na qual alguns personagens faziam aparições, às vezes, no Muppet Show. A série foi um grande sucesso e recebeu a aclamação da crítica. E também ganhou vários prêmios Emmy ao longo de suas temporadas, Tchum! Nunca nem vi! Isso por causa de sua originalidade e pela forma como elevou o conceito de entretenimento com marionetes para além do público infantil, além da mistura de comédia inteligente e participações de celebridades em cada episódio. A série também teve um impacto duradouro na cultura pop e os personagens, as músicas e os momentos memoráveis se tornaram parte integrante da memória coletiva de várias gerações. O sucesso da série também levou a criação de filmes, séries derivadas, especiais de televisão e produtos de merchandising. Mas como tudo que é bom dura pouco, Tchum, depois de cinco temporadas bem-sucedidas, a série foi encerrada em 1981. E o último episódio contou com a participação de vários convidados especiais. Jim Henson foi visionário e deixou um legado duradouro na indústria do entretenimento, Tchum! Porque sua abordagem inovadora para marionetes e sua visão de criar programas que fossem igualmente apreciados por crianças e adultos influenciaram muito na forma como o entretenimento infantil é produzido. E uma curiosidade, Tchum, é que após a partida de Jim Henson, foi criada a fundação Jim Henson, que continua a promover a arte e a filantropia, seguindo os ideais do seu fundador. E atualmente, Tchum, os Muppets são gerenciados pela Muppet Studios, uma divisão da Disney. Isso permitiu que os personagens fossem integrados às suas produções, porém, mantendo seu apelo clássico e apresentando os marionetes a novas audiências. É muita alegria! Inclusive, na Disney Plus tem como assistir, viu? Bora assistir lá para matar a saudade ou conhecer essa belezura! Eu adoro! E antes de falar sobre o tema principal, Tchum, convido vocês a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein? É nóis! É sim! O tema foi composto pelo falecido maestro Sam Potton, em parceria com o próprio Jim Henson. No início do programa, a música era cantada e sua versão instrumental era tocada no encerramento. Porra, não sabia! A música tem grande influência do jazz, com o contrabaixo marcando o ritmo e os metais fazendo a melodia junto com o coral feminino e depois o masculino. E todo o programa tinha improvisos na canção, possivelmente relacionados ao tema do episódio ou situações cotidianas dos personagens. Que coisa, não? Essa improvisação é também uma característica do estilo jazz e combinou perfeitamente com a proposta da série. Olha que legal! A letra fala para você se preparar porque é hora de começar o programa, além de conter alguns trocadilhos bem criativos e engraçados em relação a isso. E como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês relembrarem ou tirarem suas próprias conclusões e emoções sobre... No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que acharam, se gostam da série, se fez parte da infância de vocês ou se nunca ouviram falar. E eu vou deixar os links do Instagram e do meu Spotify aqui na descrição. Aproveitem para ouvir o meu novo EP, The Journey, aqui na descrição também. Depois me contem o que acharam. No mais, tenham uma excelente semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo.